O Comitê Internacional da Cruz Vermelha pede por uma solução urgente para evitar o pior cenário para os civis presos na cidade de Mariupol, no sul da Ucrânia, de acordo com um comunicado divulgado no domingo. O pior cenário aguarda as centenas milhares de civis encurralados pelo combate pesado em Mariupol, a menos que as partes cheguem ao acordo humanitário concreto com urgência, diz o comunicado. Se essa guerra não acabar, a situação vai ficar tão grave que vai ter gente morrendo de fome ou morrendo por doenças que já estavam em andamento e que precisavam de ajuda médica. Exames, operações, pode acontecer nos próximos dias uma tragédia inimaginável se não haver um plano realmente importante para a preservação da população. E você, o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário.